Bem-vindos ao meu escritório! Ó, eu tô muito obediente! Todos os tours que vocês estão me pedindo, eu tô fazendo, viu? Então hoje eu vou mostrar pra vocês esse espaço que eu considero... Eu sou suspeita, né? Porque eu escolhi tudo. Eu considero um espaço muito fofo, muito cheio de personalidade. E é um lugar onde eu trabalho, onde eu me concentro. Então eu vou compartilhar com vocês as minhas escolhas e o meu projeto do meu home office. Uma combinação de cores que eu gosto muito é o marinho com o rose gold. E cinza. Aqui em casa, a casa inteira ficou nos tons de acinzentado com rose gold. Então vocês vão ver isso em todos os ambientes. É uma combinação que eu acho que tá em alta, eu gosto, acho chique, elegante. Então no escritório eu fiz como? O que eu acho? Eu tenho um home office em casa que eu uso, mas o meu marido, o Roberto, ele também usa esse escritório de vez em quando. Ele tem um escritório fora que ele usa mais. E eu uso mais o escritório de casa. Então eu também não podia fazer um escritório feminino. Por isso que eu misturei o rose gold com o marinho. Porque eu acho que ficou moderno, mas ele ficou tanto feminino quanto masculino. O que eu mais amo nesse escritório, eu já vou começar pelo que eu mais amo, são essas luminárias do Tom Dickson. Eu acho que elas deram toda a personalidade pro ambiente. Como é um ambiente um pouco menor, eu acho que tem que ter um elemento que dá aquela personalidade. Elas são super legais. O Tom Dickson tem lâmpadas, assim, lentes que eles falam. Elas são lindas demais, assim. Tem umas coisas cheias de personalidade, diferentes. Isso aqui é como se fosse uma pedra derretendo. E ela é de acrílico, ó. Em três cores. Dourado, o marinho e o rose gold. Aí a gente colocou esse painel atrás cinza pra realçar elas. Elas são aquelas peças que você olha quando você entra num ambiente e fala, uau. É isso que eu queria. Eu queria ter alguma coisa que chamasse muita atenção dentro do escritório. Foram essas luminárias aqui que eu achei, assim, eu sou apaixonada por elas. E eu não sou uma pessoa, assim, mega, mega apaixonada por prateleiras. Em casa eu evitei colocar muitas prateleiras porque eu não gosto. Mas no escritório eu quis colocar. Eu coloquei esse papel de parede, aquele azul marinho com rosé, com detalhes geométricos que eu achei que ficou bem moderno. E em cima dessas prateleiras, por que eu quis colocar aqui? Porque eu acho que é um canto meu, aonde... Na verdade é meu e do meu marido, né? Mas eu uso mais. Onde eu consigo colocar personalidade. Por exemplo, isso aqui eu que comprei numa viagem. Então tá aqui no meu escritório. Esse aqui é do Jonathan Adler, que eu amo de paixão, o designer. Tem coisas lindas. Ele é todo de beijinho, tá vendo? É muito fofo. Esse aqui também é dele, ó. Olha que lindo esse vasinho. Que é uma mão. E é um sorvetinho, como se fosse escorrendo dourado. E eu coloco flores pra parecer o sorvete. Então eu consigo deixar com a minha personalidade, o ambiente, por conta das decorações. Isso aqui eu ganhei. Eu coloco aqui, eu sei de quem eu ganhei. Uma velhinha que eu gosto, os livros que a gente gosta, eu coloco aqui. E até, inclusive, eu tive ajuda pra aprender a arrumar prateleiras. Aqui também coloquei, ó. O livro mais grosso, com o outro, com os macaquinhos em cima. Essa composição de livros com objetos é uma coisa que tem na minha casa inteira. Eu amo. Aqui eu fiz uma bandeja de acrílico. Eu acho que o acrílico, ele entra em qualquer ambiente. Porque ele é muito clínico, muito neutro. Combina com qualquer decoração. Outra coisa que eu amo, que não podia faltar aqui, chocolates, né? Porque vem muita gente aqui que gosta de doce, vem atacar meu escritório, come aqui. Eu amo. Então tem que ter o meu docinho dentro do meu escritório. Eu coloquei essa bandeja de acrílico. Eu acho que o acrílico é muito neutro. Ele vai em todos os ambientes. E cabe bem, porque fica super moderno. Coloquei, daí tem o meu álcool em gel, aqui minhas coisas. Aqui a ideia era colocar uma máquina de café. Mas a máquina de café não rolou. Virou chocolate, álcool em gel e tá tudo certo. A mesa, a gente decidiu fazer ela. Acho que vocês já perceberam, quem me acompanha muito as minhas fotos e tal. Que na sala de casa, aqui eu tenho um mármore preto e branco. E a gente chama de mármore panda. E esse mármore sempre foi um sonho meu e do Roberto colocar ele. Quando a gente viu esse mármore, a primeira vez a gente se apaixonou. Então, a gente colocou no projeto praticamente da casa inteira. Ó, ele tem umas manchas como se fosse um panda. Ele é preto e branco e isso dá a sensação. Por isso que eu falo que é mármore panda. Aí eu coloquei aqui em cima os meus papéis. Enfim, eu amo isso aqui. Que é personalizado da Medsill with Love. Eu adoro o trabalho delas. Então, eu pedi a cor e elas fizeram combinando com os objetos daqui. Eu achei que ficou super legal. Porque pelo menos fica organizada as minhas anotações e tudo mais. Meu computador também fica aqui. Geralmente, essa mesa aqui, ela está lotada de caixas. Porque todos os meus recebidos vêm pra cá. E aí fica um caos pra eu conseguir escrever, trabalhar, porque vem muita coisa. Mas, pensando nisso, eu fiz um armário de recebidos. Que é bem grande. Eu vou mostrar pra vocês. Eu resolvi fazer um armário de recebidos porque eu recebo muita coisa. E eu adoro as coisas que eu recebo. Então, muitas vezes eu vou acumulando até conseguir olhar tudo. Ou coisas do meu trabalho. Tem muitos produtos que eu estou experimentando, que eu estou testando pra indicar pra vocês. Então, eu precisava de um espaço pra colocar. Porque antes, quando eu não tinha esse armário, a minha casa ficava uma bagunça. Tudo misturado, tudo jogado. Porque eu não tinha um local pra colocar. Agora eu tenho. Então, assim, eu não vou poder abrir ele pra vocês. Porque, como eu fiz ele pra guardar a bagunça, eu não estou querendo mostrar a bagunça. Ele fica assim, com tudo misturado. Tudo que eu preciso fazer, está ali dentro. Quando eu abro, é um trabalho sem fim. Porque as coisas que eu realmente tenho que experimentar, tenho que testar, tenho que aprovar cliente, look, tudo está dentro desse armário. Eu brinco que é o armário da minha vida. A ideia inicial era colocar fotos minhas aqui nessa parede. Mas, no decorrer das coisas, tudo vai mudando. E eu acho que ficou melhor ainda. Acho que dá pra perceber que essa foto é um retrato meu, né? Tá dando pra ver, né? E eu brinquei que o artista conseguiu. É o Julian, é de Florianópolis. Ele é maravilhoso. Ele conseguiu me retratar, que eu me enxergo nela, sabe? Só que eu ainda me enxergo numa versão melhorada. O que ficou melhor ainda. Porque eu amei o resultado, assim. Eu tenho muito carinho por esse quadro. Eu tenho essa obra aqui que eu ganhei. Que é uma escultura. Eu achei maravilhosa. Foi um recebido que eu amei. Que é uma mãe segurando um bebê. Eu achei tão delicado. Coloquei aqui. É isso que eu falo, sabe? Colocar coisas que tem a ver com você no escritório. Agora, dentro dessa gaveta, eu vou mostrar pra vocês um vício meu. Eu sou apaixonada por cartões de todos os tipos. Então, eu viajo e eu fico comprando cartões. Olha esse. Vê se não é muito perua. É um sapato. Aí, eu tenho cartões de todos os momentos. Esse aqui é uma borboleta. E aqui, então, é a minha papelaria. Quando eu quero escrever um cartão, eu abro. Eu fiz uma gaveta especial pra isso. Porque realmente é um hobby pra mim. Eu adoro. Tenho toda a minha papelaria personalizada também aqui. Meus cartões do meu marido. Então, eu acho que fica organizado. É fácil de encontrar. Porque antigamente, pra mim, era uma bagunça, sabe? Eu gosto muito dessas gavetas que tem uma gaveta por dentro. Tá vendo? Ela é bem alta. E ela tem uma outra gaveta por dentro. Então, aqui eu coloco as minhas bagunças, coloco lápis, caneta. Enfim, tudo que eu preciso nessas divisórias de acrílico que eu adoro. Caixinhas. Eu gosto de tudo organizado. Aqui não tá tão organizado hoje. Mas eu gosto das coisas organizadas. Acho que facilita a vida. Muitas pessoas acharam que, sei lá, eu ia fazer um escritório cor de rosa. Aqui é super a minha cara. Mas eu resolvi fazer uma coisa mais escura mesmo, assim, mais unisex, eu falo. Porque o Roberto também usa esse escritório de vez em quando. Ele tem escritório fora, mas ele também usa aqui. Então, eu quis fazer uma coisa não tão feminina, ou com toques femininos. Mas que quando ele precisasse usar, sei lá, marcar uma reunião de urgência, alguma coisa, eu ficasse bacana pra ele também. E não ele ter que sentar numa cadeira cor de rosa, com pelinhos, que não ia combinar, né? Uma coisa que eu fiz questão de ter no escritório é verde. Eu gosto muito de verde, mas eu não queria ter verde dentro do escritório. Eu queria que tivesse verde por perto. E aí, a gente resolveu fazer essa parede de verde, que ela fica atrás com o espelho no fundo. E fica super lindo, porque eu tenho a visão do verde, a sensação, mas ele não está literalmente dentro do meu escritório. Eu gostei muito, isso foi minha ideia da arquiteta, e ela arrasou. Gente, espero que vocês tenham gostado do meu escritório. E, ó, tem muito vídeo legal ainda vindo por aí. Então, escreve aqui embaixo o que vocês querem saber, o que vocês querem pro próximo vídeo que eu vou fazer. Beijo! Tchau! 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 Tchau!